Ó, se você não sabe, fique bem ciente, no ano do 12, 16, nós temos que acabar com a dengue Um ajudando o outro pra sua comunidade, é isso que nós precisamos, o Brasil é de verdade Eu vou falar agora pra toda a população, pra acabar com zika tem que ter dedicação Pra prevenir a doença, não deixa a água parada, e avisa seus vizinhos para não darem bancada Porque o assunto é sério, e nisso eu acredito, aí comunidade, cuidado com os filhos